E aí Douglas, a gente já tá no ar pô. Opa, já estamos no ar? Sejam muito bem-vindos ao canal Douglas DPJ Informática. Cara, esse negócio de olhar pra essa câmera aqui, esse pontinho é muito complicado, eu não consegui me adaptar ainda, mas eu vou me adaptar. Às vezes eu me pego olhando aqui no retorno da câmera, mas na verdade a gente tem que olhar aqui, olhar aqui, foco, eu e vocês, foco, aqui ó. Eu vou melhorar isso, eu vou melhorar isso. E como você já viu no título de hoje, a instalação do kit 5.8 Lite Beam. Você vai acompanhando o frame-lapse, antes teve a opção de cortar a barra, você vai acompanhar o procedimento no vídeo. E eu optei por usar a esmelhadeira e fazer dois pontos nela, pra poder usar a furadeira, pra atravessar a barra, facilitou muito o trabalho, entendeu? E uma coisa que eu não gostei na Lite Beam, a questão daquele suporte metálico. No vídeo vocês vão ver que eu tive que subir algumas vezes pra poder apertar bem, entendeu? Mesmo eu apertando, apertava, apertava e ainda não dava aquele aperto, tipo assim, pra ficar bem firme mesmo na barra, entendeu? Fora isso, foi excelente a instalação. Ficou 100% o sinal, sinal não tem o que reclamar. Questão de regulagem, aquele nível, ajudou bastante a questão do nível, ficou excelente a instalação. Só essa parte que eu não gostei. E eu consegui, né, arregaçar meu dedo aqui, né, pra variar. Mas, são ossos do ofício. E de Paraná, um calor insuportável, cara. Terrível, terrível. Mas não tem problema não. Mais um dia de trabalho. Na empresa... Douglas DPJ Informática, o melhor suporte para o seu computador. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Compartilhar e dar o like Caso o link não esteja vinculado aqui Você pode clicar aqui embaixo Aqui embaixo tem todas as referências Aqui embaixo Só olhar aqui pra baixo você vai ver Veja mais Tem todas as referências Facebook, Instagram, Twitter Tudo que você imaginar tem tudo lá Cartão, telefone Se você precisar Deixa seu comentário, sugestões pra vídeo E a gente se vê na próxima Até o próximo kit ou o próximo serviço Fui!